Já vem chegando com perigo no ataque Ikea, esclareceu pra direita, uma bomba pro gol Direto pra fora Tá doido pra se consagrar Everaldo, autorizado, pé na direita A bola desviou e é escanteio Cruzamento, Kel Quase, quase O Jacobinense faz um golaço com o Kel Sensacional a finalização, viu Meteu uma letra dentro da pequena área Ia ser um golaço, olha aí mais uma vez Guga, cruzamento, Kel E a bola explodindo no travessão Mas foi uma defesa do Marcos Felipe, viu Ele deu uma espalmada E tirou a trajetória que tava na caminhada Bom domínio Fez o passe com Everaldo Girou pra direita Fez o corte, soltou o Caio Vidal Dizinho pra fora Pra ser o grande artilheiro do time do Bahia nessa nova era Justamente David Duarte Tentou mais uma vez Everaldo E dessa vez ele tinha tudo pra fazer esse gol Perna esquerda, levantamento, toque de cabeça Quase Everaldo chega O árbitro autoriza Vitor Jacaré Perna direita TV Rian, levantamento Toque de cabeça direto pra fora Olha o Jacobinense Kel Baiano Finalizou Teve reclamação de falta ali na jogada Rian Tá marcando ali o Marion Cruzamento pro Everaldo O goleiro saiu mal Jacaré Consegue a recuperação Giovanni Everaldo Pode bater de canhota Tocou pro Jacaré Ele tem velocidade Olha o Kel aí Vai pra cima da marcação Puxou pra canhota Trouxe pra direita Kel Baiano Tocou mais atrás A finalização pra Kinha Do Júnior O Kaique vai passando na esquerda sozinho Bola pra ele Kaique, cruzamento Segunda trave Finalização do Pedro Reclamação de um pênalti Pênalti pro Jacaré O auxiliar Confirmou, né O Marielson demorou pra marcar Porque ele olhou pro auxiliar O auxiliar falou É, bateu na mão E aí ele marcou O pênalti pro Jacobinense De novo Cruzamento na segunda trave Cruzamento A bola batendo no braço do Chaves Júnior Bahia Vem pra cobrança De pé direito Gol Do Jacobinense Deu um Júnior Bahia Camisa 9 E que batida E que cobrança O Marcos Felipe se esticou Quase Chega na bola Mas não deu Eu não marcaria essa penalidade Porque ele tava em movimento natural Movimento natural Claro que o braço se estica Mas é porque ele tava em corrida Mas, no meu entender Não interpretaria como pênalti Diego Levantou na segunda trave Toque de cabeça Desequilibrado O jogador do Bahia Estádio sem público Jacobinense tá punido Diego Rosa Everaldo Cabeceu pra fora Aí Ele trabalha com a perna esquerda Protege Protege bem, né? Sabe tratar bem a bola Olha o que ele faz Cruzamento pro Everaldo De cabeça Pra fora Passa de calcanhar Piel Chegou no fundo Cruzamento Goleiro salva Ela volta pro Kaique Ah, bem montado Pelo Paulo Salles Mais um cruzamento Everaldo Cabeceu A bola sobra Everton Pra fora Fez o gol E apita Mariel Salve Silva Fiz de jogo Em feira de Santana Festa Dos acobinantes Encosta no G4 Vem